Eu fazia um quadro, que era de humor negro, de piada pesada, que chama Piadas pra Família. Que no começo tinha um disclaimer avisando que eram piadas de humor negro, piadas pesadas, você não gosta, não assista esse vídeo porque não é pra você e tal. Tinha um selo, não é opinião, é somente piada que era onliner, que eu sentava na minha poltrona e ficava lendo as piadas do celular, que alguma fila de piadas eu disse que ia lançar um aplicativo com piadas de humor negro, é isso. E a galera até me cobra até hoje, aí eu ficava, como eu tinha um monte de piada anotada, eu ficava lendo as piadas, escolhia um tema e ficava lendo. E aí foi o que eu fiz umas piadas com o Suzano, provavelmente hoje eu não faria na época da escola, mas enfim, fiz, tá lá as piadas e tal, dentro desse quadro, só que aí, porra, cortaram todo o resto que tinha explicação, pegaram muito fora de contexto e quem fez isso foi um político, um cara lá de Suzano da cidade que tá, enfim, brigando lá por cara. Ah, Suzano, não Suzane. É, foi parecido. Parecido, é. É, Suzano, e aí jogou na página dele do Facebook e aí deu uma bosta que a galera não quer nem saber o contexto. E aí o Balanço Geral pegou esse trecho, exatamente o mesmo trecho que o cara cortou, que tirava toda a explicação dos caramba, e eles ficaram passando isso duas, três horas da tarde, não sei que horas que passa o programa, ao vivo. Olha que absurdo que esse cara fez na internet. E ficava passando as piadas, repetindo as piadas. Não, olha, que absurdo, não sei o que, e o Percival, aquele veinho lá, sabe, ele ficava analisando as minhas piadas. E o Gotino, eu até tenho certeza, assim, se você assistiu o vídeo depois, pode procurar até em algum lugar. Tem umas piadas ali que ele tá segurando o riso, que dá pra ver que dá uma acertadinha nele. Teve uma hora que eu falei que, ah, Suzano tá tão perigoso que deveria chamar Suzano von Ristoffen. Aí eu vi que, sabe, dá uma, o cara meio assim, porra, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Terrível o que ele tá dizendo. É, é, e foi, e isso que é o bizarro, né, tipo, é uma coisa que eles acham completamente absurda, tá disponível pras pessoas, o que que eles fazem? Eles pegam e mostram, tipo, duas da tarde ao vivo pra um público que não tem nada a ver com o meu, enfim. E aí... E se eu queria entrar no assunto, essa coisa do público, o público que vai, né, pra assistir um show do stand-up, ele não é o mesmo que vê casualmente na internet ou então no balanço geral, tá ligado? Não sabia que era um lugar onde a comédia podia parar, mas aparentemente tem o momento do stand-up, do balanço geral. Cara, mas é sério, até que ponto vale a pena dividir, né, com o, com o, né, com o público maior na internet? Porque, meu, você divulga ali um vídeo na internet e você sabe que isso pode ajudar seu show, né, lotar pra caralho, você sabe que isso pode ser uma coisa positiva. Ao mesmo tempo, né, cara, quando você tá naquele momento ali de intimidade com, sei lá, mil, duas mil pessoas, mais ou menos, whatever, é... É um... Tem uma mágica ali... É diferente. Tipo, do que, né, de tipo, meu, tá todo mundo aqui imbuído do espírito, ninguém aqui tá com maldade sobre o que o mano tá falando. A partir do momento que você bota na internet pros casuais consumirem, complica um pouco. Isso tem, né... Tem um pouco a ver do fato de dar uma segurada agora, porque, como eu disse, era uma busca de poder ser livre na comédia, nem me tacho, assim, ó, o cara de humor negro, nada. Eu sempre... Tanto porque no meu show tem uma piara pesada, você for no meu solo, você vai ver, pô, ele fala um assunto pesado, sei lá, doença, mas, ao mesmo tempo, eu tô falando da minha filha, que eu levei ela, a primeira vez que eu levei ela no teatro. Então, eu só quis ser livre de poder fazer as piaras, que eu acho que é engraçado. Essa foi minha busca sempre. E aí, esse lance na internet é do, né, como mudou, né, você vê a geração do próprio Rafinha, que a gente citou. Ele botava um vídeo na internet, um nananenem, ele ficava voando, sem botar outro vídeo, que era o suficiente para as pessoas irem no teatro durante esse ano. Essa semana, essa época, os caras têm que botar um vídeo por semana, tipo, ó, cola lá no Hilários, mais um vídeo, mais um vídeo. É isso. A fila de piadas, que foi o quadro que mudou, assim, a nossa vida, assim, que era quadro semanal, um tema que um por vezes ia lá fazer a piada do mesmo tema, era um sofrimento, mas que a ideia era uma cerejinha do bolo para as pessoas, a isca, né, para as pessoas só, pô, é legal, vou lá ver o vídeo. Vou lá assistir. E isso deu muito certo, né, e como é que para de fazer isso, né? Total. É, foi com o cansaço, né, que fizemos 150 filas de piadas, três anos postando vídeo toda semana, isso com o grupo, fora o pessoal que eu estou ainda fazendo o meu canal. Então, foi um desgaste grande, assim, mas foi importante para criar um público e aí junta os problemas, cancelamento, até vejo, às vezes, uns comediantes novos começando, assim, que fala, porra, vejo a hora de sofrer um processo, um cancelamento, que você vê que quer arrumar treta, achando que é uma coisa legal. Se não, é ótimo. É horrível. É ótimo, a hora que o seu nome aparece lá no Ministério Público, quando você tem que pagar o primeiro honorário de advogado, é bom demais, assim, você sente que você chegou lá, está você e o Lenny Bruce de braço dado. Não, é péssimo. Eu já fui na delegacia da explicação lá, você tem noção que eu perdi horas do meu dia para estar na delegacia onde está criminoso, gente que realmente cometeram crime lá explicando uma piada, é uma situação que não é legal, nunca é legal aquilo, mas foi uma busca que eu queria para poder ser esse cara que faz as piadas que eu acredito, assim, e meio que por conta de tudo que vinha acontecendo, tal, de cancelamento, porque, de verdade, eu estou bem de boa com isso, não é uma coisa que me afeta quando o meu nome está em algum lugar, alguém ameaça a processar, mas respinga em pessoas que eu gosto, tipo, minha filha, eu tenho uma filha de três anos, a minha esposa, que não tem nada a ver com as minhas escolhas, o próprio cara... Bate na sua família, essas coisas? Ah, já, minha esposa já sofreu ameaço, já, né, de... na época da capoeira, que deu uma treta com a capoeira, a minha esposa grávida recebeu ameaça, assim, de a galera bater mesmo, querer ameaçar ela por ser a minha esposa, tá ligado? Então, é... Caralho! E aí nem todo mundo tem a cabeça nossa de comediante, né, porque a gente tem meio que é meio, pô, vamos aí até as últimas consequências, mas respinga, tipo, a galera que trampa comigo, que passa por uma situação que às vezes não precisa, tipo, já teve show do quatro amigos cancelado por minha causa, tipo, eu não quero afetar os outros, tá ligado? Eu fico pensando assim, tipo, eu totalmente entendo alguém ver uma piada e ficar ofendida, ficar ultrajada, mas eu não consigo entender como resolver isso é ir atrás da família. É, eu vou atrás da família do cara que contou a piada. É. Tipo, é, vocês estão sendo mais baixos do que supostamente o conteúdo é. O cara que te ofendeu, né, no palco fazendo as piadas. É coisa de mafioso, né, tipo, vou ameaçar a sua família. É, velho, é bagulho da massa esse negócio. É, velho, é bagulho da massa esse negócio.